Uma viagem nas trevas Ei, gatinho! Vem até aqui! Muito bem! Mais uns pedaços iguais a esse teremos força suficiente para quantizar as ondas Bom, eu tenho um paro para Energon, cara! Eu era o melhor mineiro do sistema Vespa Pra não dizer que toda esta área indicou grandes depósitos de Energon Hehe, você é tão engraçadinho Então, agora eu não passo de mineiro de Energon Que desperdício de meu talento Ah, eu encontrei! Aqui! Que belaçado, Dinobot! Você é ainda melhor nisso do que Ratrap Ah, eu sou melhor do que Ratrap em qualquer coisa Ah, é? Cuidado! Ataque! Você errou! Errei! Olha de novo, otário! Rinox, maximizar! Rinox, maximizar! Bem, você tentou, só que tarde demais Não adiantou nada se maximizar. Nossa, nada sobreviveria a essa explosão. Pimenta acha que Megatron vai ficar contente conosco? É, temos que nos apresentar agora. Modo animal! A explosão deve ter destruído meus sistemas internos. Inclusive meus sensores ópticos. Estou cego. Meus olhos! Meus olhos! Dinobot! Rinox! Onde você está, amigão? Está mais escuro do que o inferno aqui! Rinox! Ratrat! Socorro! Não estou enxergando! O que foi que fizeram com meus olhos? Rinox! Socorro! O que houve? Onde está a distância? Mas tenha atenção. Vocês todos têm que se acalmar. Como acalmar? Estamos cegos! A explosão de energão contaminou nossos sistemas, nossos sensores ópticos. E praticamente todos os outros estão desativados. Então? Então o que que nós vamos fazer? Temos que nos transformar. Vai tornar mais lenta a contaminação. E provavelmente regenerar nossos sistemas. Modo animal! Modo animal! Modo animal! Modo animal! Modo animal! Para! Mas que droga! Que coisa esquisita! Eu ainda continuo cego! Eu também! Eu vou destruir o processador de Scorponok por causa disso! E o D-vasp dentro também! Está pior do que eu pensei. Nossa única chance vai ser voltar para a base. Você ficou maluco? Como podemos voltar para a base sem enxergar nada? Existe mais de um modo de enxergar Dinobot. Aliás, não temos outra escolha. Se não chegarmos a cápsula aérea em cerca de 60 ciclos, a contaminação vai apagar nossas centenas. Para sempre. Vocês não trouxeram os cadáveres! Vocês não trouxeram os cadáveres!